Olá, hoje quero falar de uma ferramenta muito interessante para poderem criar um currículo de uma forma diferente. Para quem tem uma conta no LinkedIn, esta ferramenta converte um perfil no LinkedIn num currículo no formato de website em poucos segundos. Se ainda não têm uma conta no LinkedIn, então o primeiro passo é criar porque é muito importante, porque é a forma de ter o seu currículo online digital e que dá imensas oportunidades. Então o site que eu vos quero falar é o Branded.me. É gratuito, também tem plano de pago, naturalmente, e com esta ferramenta ele vai buscar toda a informação de LinkedIn e transforma-o num formato muito, muito interessante que vai diferenciar todos os restantes candidatos que não apresentem neste formato. Portanto, é uma forma atrativa, diferenciadora e que é muito raro alguém utilizar esta ferramenta para se apresentar utilizando os métodos mais tradicionais. E sim, foge ao normal e consegue destacar-se. Então vou mostrar esta ferramenta. Portanto, vou passar aqui em primeiro lugar ao meu perfil de LinkedIn. Portanto, vocês têm que ter um perfil configurado, com uma descrição, portanto, onde é que estão a trabalhar, se for o caso, e onde é que estudaram. Recomendável que vocês terem aqui publicações no Pulse, que é o blog de LinkedIn. Irei falar sobre este assunto num outro vídeo. Depois, o sumário. Podem anexar vídeos, PDFs e fecheiros a cada um das vossas funções e completem o máximo possível. É importante ter aqui skills and endorsements e outro tipo de atividades que tenham em associações. Portanto, tudo o que vocês façam podem colocar no vosso perfil. Depois, está tudo bem preenchido. Dá o seu trabalho. Ficar bem preenchido. Leva o seu tempo a vocês ganharem conexões, mas vale muito bem este tipo de trabalho. Depois, então, vêm ao site Branded.me. Vêm este site e podem fazer o sign-up com o próprio LinkedIn. Portanto, ao clicar neste botão, ele vai ao seu perfil de LinkedIn. Tem que dar autorização para isso, naturalmente, e fazer login no LinkedIn. Depois da autorização, ele vai buscar toda a informação e cria um website. Pode escolher entre vários modelos que ele apresenta, para que graficamente fique mais próximo em relação à sua atividade ou aquilo que tem em mente, mas pode sempre depois personalizar tudo. Então, eu vou clicar aqui e ele entrou automaticamente, porque eu já tenho aqui conta, portanto, já fez o processo de criação e mostra-me aqui em interface de administração. No vosso caso, ele vai apresentar a proposta do site. E depois, agora mostra-vos aqui o site completo. Portanto, reparem, tem aqui um menu superior, como no website, que se eu clicar, por exemplo, skills, ele vai aqui para os meus skills, que foi aquela opção que eu vos mostrei, que mostrava os endorsements, skill endorsements no LinkedIn, e, portanto, ele vai mostrando aqui um formato visual visual, bastante atrativo. Se eu for aqui a testemunhos, os testemunhos passa pelas referências que é deixado no LinkedIn, as recomendações, aqui vai aos contactos, portanto, um formulário de contacto, muito profissional, education, portanto, a formação, portanto, também está aqui num formato carrossel, e muito agradável este formato. Eu nem fiz grande personalização, fiz alguma, mas nada de especial. Aqui a experiência, mostra aqui num formato timeline, muito clean. Eu gostaria, certamente, de ver um currículo neste formato, em vez de um maçudo europeu, ou qualquer outro PDF, que ninguém vai dar grande importância. Mas que é obrigatório ter, é importante ter para algumas funções, informações, mas têm que se diferenciar, porque isso toda a gente tem. Depois, se formos aqui ao painel, nós podemos ver alguma analítica. Alguma analítica ao longo do mês, da semana, etc. Podem aqui fazer a rede para o PRO, só para ver mais informações. Tem aqui uma opção para PROMOTE. Aqui no PROMOTE, se eu ligar-me aqui a várias redes sociais, como o Facebook e o Twitter, eu posso configurar para que, automaticamente, todas as semanas, todas as duas semanas, mensalmente ou só uma vez, ele vá disparando mensagens que eu posso agendar e alterar aqui. Tem aqui mensagens, todas elas diferentes. Foi a própria ferramenta que as colocou aqui, em que, com estas mensagens, ele vai divulgando o vosso site CV nas várias redes sociais, com alguma periodicidade, com textos diferentes, para que as pessoas conheçam. Portanto, é uma forma de promoção e que ele está aqui dizer que terá três vezes mais visitas ao vosso site CV. Portanto, tem uma função feita com algum cuidado, é interessante. Aqui no Invite podemos convidar outras pessoas, do menos podemos associar um domínio, ficar com um domínio próprio, naturalmente que isso terá sempre custo. Tentar aqui uma ideia boa, .me, por exemplo, restar em vosso nome, acho que é uma boa prática, vocês poderiam restar no vosso nome, e mensagens. Eu vou voltar aqui à página principal, tem aqui várias funções para fazer, portanto, a pontuação, isto funciona também aqui com um pouco de gamification. Se for aqui ao menu, tenho aqui a opção de ver a minha conta, logo alto e fazer o upgrade também, naturalmente. E se for aqui a opção edit, cá em cima. Então, posso editar aqui a minha apresentação. Preciso abrir um editor. E neste editor, então, eu posso personalizar tudo. Então, aqui no Mi, podemos ir ao dashboard do upgrade logout. Style, eu posso selecionar outro estilo. Eu estou com o estilo número 1, vou passar ao estilo número 2, vamos ver como é que fica. Ok, portanto, já fica lateral, como podem ver, aqui o template fica lateral, também gosto. Está bonito, ok. Experiência, também gosto, mas gosto mais do outro. Este está mais maçudo, já está mais tipo LinkedIn, gosto mais do outro. Vamos experimentar o terceiro. Foi por isso que eu escolhi o primeiro. Estava mais simples. Como está em carrocelo muita informação, não queria aquele impacto maçador com tanta informação no início. Aqui este também não gosto muito, para o meu caso. Isto vai depender agora aqui da função de cada um. Por exemplo, se a experiência for muito importante, então temos aqui a bio, que é o resumo, depois tem logo a experiência ao lado. Portanto, mostra aqui dois a dois. Projetos, education, skills, mostra aqui um monte de skills. Aqui na galeria, poderia adicionar imagens de galeria para um portfólio, por exemplo, para um designer e os testemunhos. Sem dúvida que, para mim, eu gosto mais do primeiro. Portanto, vai depender do que é que vocês têm no vosso LinkedIn. Portanto, experimentem os três templates da vossa função. E depois cliquem, vejam como é que fica. Portanto, gostam ou não gostam. Ora, cá está. Depois, na opção build, na opção build eu ativei todas as opções, onde podem ativar intro, biografia, experiência, formação, projetos, skills, testemunhos, galeria e contactos. Portanto, podem desativar algumas secções. Eu até ativei aqui um dos projetos que estava aqui a construir, adicionar projetos, ainda não está terminado, mas também é interessante, portanto, para mostrarem trabalho feito. Depois, fomos aqui a opção more. Podem editar o CSS, aqui para utilizá-los mais avançados. Não recomendo que vão por aí, a não ser que tenham conhecimento de CSS, claro. Importar o PDF do LinkedIn. Settings. Olhamos aqui aos settings, a ver o que é que temos. Ok. Poderia alterar o próprio link, que eu já defini, vascomarques360.brandedme. O próprio título. Este título, ele vai buscar ao LinkedIn, o título do LinkedIn. Mas podem alterar. O setor, portanto, a indústria. O favicon, o iconzinho que aparece no separador do browser, teriam que fazer upgrade para alterar. Não muito importante para este caso. E também a imagem que aparece quando se partilha nas redes sociais. Também tem que fazer upgrade para personalizar essa imagem. Portanto, não é muito importante para quem não quer pagar, mas muito importante. Tem também aqui a informação para SEO. Portanto, ele também colocou aqui uma informação minha resumo, que é o que vai aparecer indexado nos motores de pesquisa. Portanto, podem alterar no gratuito. E uma coisa muito interessante. Podemos colocar aqui o ID do Google Analytics, que é uma ferramenta da Google para acompanhar a analítica de websites. E assim conseguem ver no Analytics estatísticas detalhadas do vosso website. O que é muito interessante. Portanto, é uma ferramenta muito completa. É mesmo um website com o vosso currículo. No final é só fazer publish e estão com o vosso site online, como neste caso. Portanto, eu pergunto-vos, se vocês vissem um CV com este formato, se não iam dar mais atenção que um anexo de um currículo a modelo europeu. Naturalmente que sim, porque está um formato muito simples, muito atrativo, não é ameaçador e vai surpreender porque não é habitual, certamente, receber neste formato. Espero que tenham gostado desta dica para conseguirem diferenciar-se e poderem também passar melhor a mensagem das vossas competências, da vossa experiência e terem então um CV mais atrativo. E uma das formas muito atrativas é realmente criar um website que é um CV e o Branded.me é uma ferramenta muito simples e em poucos segundos conseguem ter o vosso CV online através do LinkedIn. Veja pra você!